Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo! E dessa vez aqui no Ultimate Team do FIFA 14 novamente, bora lá! Essa daqui é a última partida aqui da temporada da décima divisão e é o seguinte galera, a gente já subiu pra nona, tá? Porém, nessa última partida, se a gente ganhar, a gente leva a taça. Nós estamos com 10 pontos, se a gente ganhar, chega 12, né? 13 no caso e consegue a taça, se a gente perder ou empatar, não ganha, tá? Então vamos caprichar, o time do cara é forte, se liga só. Tem o Ramírez, tem o William, tem quem mais? Que eu conheço ali só. Enfim, aquele do ataque ali eu também conheço, mas eu esqueci o nome. Mas de boa galera, vamos caprichar nessa partida aqui, beleza? Partida com chuva, bora lá, bola é nossa, Benzema em campo. Ramos Rodrigues também. E é isso aí. Vamos tentar aqui alguma coisa com o Jordi Alba e um lançamento lá com o Deleufeu. Ah, não conseguiu, não conseguiu dominar a bola. Vamos partir pra cima. Boa rua, garoto. Bola pra fora, de boa. Vamos dificultar o máximo a saída de bola deles aqui. Uh, caramba. Acabei me enganando ali. Bola é nossa. Olha o perigo, olha o perigo. Muito forte, hein? Nossa, que perigo. Minha nossa na trave. Caraca, galera. Bola com o William aí. Uh, Toni Kroa salvou. Benzema. Ah, Benzema. Demorou demais pra passar essa bola, velho. Estamos sendo pressionados hard aqui, hein? Ah, não. Levamos o primeiro já, galera. Puxa vida. Quem fez? Quem fez? Ai, que sufoco. É o Remy, o atacante, que eu queria falar. Mas quem fez o gol foi o... Nem sei quem é o cara, não conheço. Enfim. Bora lá. Já perdemos aqui com o Jordi Alba. Achei que poderia correr na frente, mas não rolou. Bola com o Toni Kroa. Opa, deixou um ali. Não conseguiu passar do segundo zagueiro. Meu Deus, o cara pulou pra cima, literalmente. Bom, sobra aqui com o Carvajal. Cacilhas, manda lá pra frente. Vai, Benzema. Boa bola aqui pro Alba. Nossa, uma bela passada ali. Ah, ficou esperando o jogo. Se ficar esperando, não dá certo. Não dá certo. Vai. Corre, Toni Kroa. Não chegou lá. Tá difícil. A gente vai dar o máximo aqui nessa partida, galera. Vamos dar o máximo aqui. Vai, Cacilhas. Caramba, o que que foi isso? Deixa eu seguir. Foi falta pra nós ali. Boa. Uh, vamos lá. Carvajal. Toni Kroa. Rodrigues. Rames Rodrigues. Nossa senhora, totalmente torto. O chute. Caraca, velho. Perdemos a chance aí do gol. Nossa, por que o cara não subiu? Por que ele não subiu? Por que? Boa sobra aqui do Alba. Boa sobra aqui do Alba. Vamos lá. Grisma. Grisma. Nossa. Marcação muito forte ali. Eita. Por que você jogou assim, velho? Nem dei o comando. Tocou ele de qualquer jeito. Boa bola aqui pro Alba. Vamos lá. Iniesta. Iniesta perdeu, velho. Tô tentando encontrar o Rémi. Boa. Isso aí. Fiquei, chegou rasgando ali. Não tem. Vamos tirar mesmo. Manbir Anjouf. Tinha que sair do back heel. Isso teria sido ótimo, mas não. Boa. Bola é nossa. Estamos sendo hardmente pressionados, hein, galera. Griezmann. Passei direto. Vamos lá. Vamos para o ataque agora. Boa bola pro Griezmann. Cruzamento. Vai, vai, vai. Ah, não acredito, velho. O Deleufeu não conseguiu pegar. Vai, Ramiro Rodrigues. Boa. Bola é nossa. Lá pra trás com o Tony Cross. Tony Cross. Ah, não. Voltou demais. Benzema tá ali na área. Sobe, Benzema. Caramba, não subiu. Boa bola roubada. Ninguém pega a bola, velho. Ah, tá impedido isso aí. Não tava. Nossa senhora. Tem um Cross que jatou muito fraco ali. Ai, ai. Galera, eu tenho que ganhar isso aqui. Vocês não tem noção. Não. Chutou direto pra fora. Que sorte. Que sorte. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Carvajal. Lá em cima pro Deleufeu. Só no sonho que eu ia conseguir passar essa bola pro Benzema ali. Griezmann. Aqui é o Rodriguez. Cruzou daí mesmo. Quase. Quase chegou no Benzema. Nossa, velho. Nossa. Aqui é o governador-general desse time. Passa. 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 Chega na bola. Boa. Não foi nada, hein, Juiz. Não foi nada. Aqui é o Rodriguez. Nossa, que passinho podre, velho. Podre. Podre. Tira daí. Boa bola pro Benzema. Adiantou demais, cara. Como que você mediu essa bola assim? Cara, vou pirar nessa partida aqui. Tony Cross. Enxergou lá na frente. Benzema. Vai, Benzema. Ah, tava impedido. Não pode ser. Não pode ser. Nossa, que chutinho do Benzema, velho. Que chutinho. Ai, ai, ai. Ô, louco. Saiu ali com a... Que isso. Vai, velho. Vamos empatar aí no primeiro tempo essa partida. Tem que ganhar essa taça. Boa bola pro Deulofeu. Cruzou. Pro Benzema. Tá lá. Ai, caramba. Quase, galera. Quase, quase, quase. E Nesta vai pra bola. Cruzamento. É uma boa, hein, galera. Vamos lá. Quem sobe? Piquet. Griezmann, aliás. Achei que era o Piquet. Não era. Não era. Nossa Senhora. Tira essa bola daí. E é isso aí, galera. Acaba com o primeiro tempo. 1x0 pra eles. Vamos lá. Meu time vai assim mesmo. É isso aí. Começou perdendo aqui para o Tony Cross. Eu também perdi ali pra ninguém. Iniesta recuperou. Tentou direto pro Benzema. Nunca que esse passe ia chegar lá. Piquet quase roubou a bola. E a sobra deles ainda. Pra fora. Uf. Quase que eu fiz um pênalti, hein, galera. Quase. Eu vou tentar uma jogada aqui com o Jordi Alba, galera. Geralmente essa jogada dá certo. Vou sair correndo que nem um maluco com ele aqui, ó. Ninguém pega. Ô, louco. Me segurou. Vai. Cruza. Benzema. Benzema não tá chegando nessa bola, velho. Boa. Masquerano. Carvajal. Sei lá quem tirou essa bola. Não tô com tempo de ficar vendo o nome ali, não. Boa, Piquet. Vai, Benzema. Agora é tua. Passou que nem o nariz dele. Ai, caramba. Belo passe. Horrível passe. Ah, não. Como que o cara pegou essa bola? O cara tá livre lá em cima. Nossa, na hora certa a gente conseguiu. Passa por qualquer um. Meu Deus, o Benzema conseguiu chegar aqui. Vamos, Rodrigues. Era pra passar pro Iniesta, velho. Olha agora. Nossa, que domínio foi esse, velho. Ele pode crossar agora. Uh, meu Deus do céu, velho. Eu vou morrer do coração aqui. Não é possível. Ah, vai tomar banho. Por que eu passei daquele jeito? Foi falta? Foi. Eu passei errado, né? Amarelo. Tá certo. Vamos lá, galera. Se a gente não fizer nenhum gol até 70, eu vou mudar o time. É a única esperança, né? Vai, Benzema. Vai. Não perde essa bola. O Benzema tá mal na partida, velho. Putz, vai ser expulso, né? Vai ser expulso. Amarelo, sorte. Perigo. Bola na área agora é perigo. Boa bola pro Deulofeu. Vai partir, partiu. Ninguém tá subindo junto, velho. Ninguém. Superba individual skill. Oh, see you later. Tira sua sorte. Putz, merda, velho. Quase o Griezmann finaliza essa, velho. Quase, quase, quase. Vai, Benzema. Vai que é tua, garoto. Ah, pra fora, velho. Pra fora. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Pra cima, Piquet. Isso aí, mostra quem é você. Passou pra ninguém, ele. Beleza, galera. Se não sair o gol até agora, com o Benzema no ataque, quem vai salvar aqui é o Mandzukit. Certeza. O Mandzukit vai entrar. O Isco vai entrar aqui no lugar do Ramiz Rodrigues, porque o Ramiz Rodrigues não fez nada de bom. Também vai entrar o Pedro lá no lugar do Griezmann. É a única chance que a gente tem, vamos mudar o time todo aí. Ele também tirou o Willian, colocou o Kevin Miralas. Não sei quem é. Isso aí. Ó, o Pedro já apareceu. O Zovic não chegou ali pra pegar essa bola. Meu Deus. Pra fora, velho. Eu jurava que tinha sido o gol. Que medo, que medo. Vamos lá correr com o Alba. Temos aqui o Mandzukit. Vamos lá com o Pedro. A oportunidade de cruzar agora. Nossa, como que eu não peguei essa bola, velho. Cacílias, não precisava chutar, é só passar ali. Boa bola para o Pedro. Tony Cross. Foi falta, juiz. Qual é? Ah, droga. Não precisava chutar assim, Cacílias. Não precisava chutar assim, Cacílias. Nossa senhora. Agora é a hora. Agora é a hora. Meu Deus. Roubou minha bola. Roubou. Boa, Piquet. Por que o cara? Esse jogo tá de brincadeira, né, galera? Só pode. O atalho vai sair. Com a ajuda de ambos. O cara vai ficar livre lá na área. Dane-se também. Boa, Tony Cross. Vamos empatar, vamos empatar. Eu não vou fazer esse canteio, não. Toquei pra ninguém. Beleza, a gente vai ter a última chance se a gente pegar essa bola. Ah, ele não é bobo, mas ele fica passando. Consegui roubar a bola com o Alba. Correu o Alba. Ninguém vai pegar ele aqui. Vamos ao Kit. É tua, garoto. No último minuto. Pelo menos o cara não ganhou, galera. A gente vai empatar. Não, não. Vamos tentar aqui mais um gol. Noventa minutos não vai dar, né? O Alba ganhou a bola com esse toque. Acabou. É, galera. A gente não ganhou, mas conseguimos finalizar aí no último minuto. O cara não levou três pontos também. Ai, ai. Que partida, hein? Que partida. O final tem realmente sido quase heart-breaking para eles, mas é fácil para nós dizer. Bom, parabéns ainda. Você ainda foi promotor. Eles gostaram tanto do título. Isso não aconteceu. Eu fiz. E o cara fez um gol aos oito minutos que... Mas, você sabe, um pouco de semanas de tempo, quando eles estão ligando no Sunbed, nas férias, eles vão perceber que eles trabalham extremamente hard e, devendo ser tarde, eles se encontram tão forte. por um ponto, velho. Que droga. Mas, é isso aí, galera. Chegamos à... nona divisão, né? Vamos ver aí. Então, ganhamos a tação. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.